Além do desfoque de Otero, o Corinthians também terá mais um desfoque por convocação Sim, quer saber quem é? Mas antes de eu dar essa informação se inscreve no canal e deixe o seu like Fez isso? Muito obrigado O Corinthians terá mais um desfoque para os 3 próximos jogos da rodada do campeonato brasileiro É o jogador Cantilho que vai servir a seleção colombiana nas próximas rodadas do campeonato brasileiro Os desfoques serão um jogo contra o Santos, Ceará e Atlético Paranaense pelo campeonato brasileiro A convocação que saiu de domingo, dia 4 de outubro e vai durar por algumas semaninhas E vai deixar o jogador em possibilidade de disputar alguns jogos pela equipe do Corinthians Como todo mundo sabe, o Otero também foi convocado e vai deixar o Corinthians desfocado em 3 jogos Sabendo que o Corinthians não conseguiu obter um bom resultado na última rodada Que foi um empate em 0x0 com a equipe do Bragantino, fora de casa O Corinthians terá mais dois desfoques para a sequência do campeonato brasileiro A FAZ já não está naquelas coisas e ainda não vamos poder nos contar com jogadores importantes para o segmento do campeonato Então galera, se inscreve no canal e deixe o seu like, deixe o que vocês estão achando disso tudo E mais para frente posso fazer um vídeo explicando mais a situação da equipe corintiana Se inscreve no canal, tem o link dos nossos grupos aí do Telegram e do WhatsApp E até a próxima, assim que tiver novidades volto aqui para trazer para vocês Valeu!